Nós identificamos que o Flamengo era o clube mais endividado do Brasil. Eram mais de 750 milhões de dívida e uma receita próxima de 200 milhões. Então se você olhar num arcabouço financeiro, era um clube, vamos dizer assim, se fosse uma empresa de outro setor, quase que tecnicamente indo em regime falimentar. Porque é um nível de exposição muito alto, até pelo perfil da dívida. A partir daquele momento, foi feito, e acho que o discurso na época do presidente, do Bandeira, foi interessante de não criar expectativas de títulos nessa minha gestão. Eu quero, na verdade, sair com o legado de que esse é um clube que honra com seus compromissos. Então foi feito toda uma renegociação de dívida tributária, alongamento de dívida, mudança de perfil. Então o primeiro momento, foram três, a gente dividiu em três pilares, em três níveis. O primeiro momento era recuperação da credibilidade. Acabou com aquela brincadeira que existia no Flamengo. Ah, você finge que... Pampeta, né? Essa entrou para a história do futebol. Você finge que paga, eu finge que joga. É isso. Então ali foi a recuperação da credibilidade. Eu quero voltar, ou, na verdade, iniciar um trabalho para ir para as páginas de negócios. Eu quero que os parceiros visualizem que o Flamengo tem uma governança robusta. Esse foi o primeiro momento. O segundo foi uma busca por novas receitas. A gente já identificou qual era o nosso problema, né? E aí o meu pai brincava quando eu era criança, a melhor maneira de você sair do buraco, né? O primeiro momento é você parar de cavar. Depois você pensa, como é que você sabe? O primeiro para de cavar, que foi esse primeiro momento. O segundo foi, vamos buscar receita. Por quê? Há uma correlação direta, receita e performance. Se a gente for para qualquer mercado no mundo, a gente vai ver o domínio, né? O protagonismo dos clubes mais ricos. Então, o Flamengo foi nessa busca. Era o segundo pilar. E aí ele se converteu, se não me engano, em 2014 ou 2015, já como clube com a maior arrecadação no Brasil. E o terceiro pilar, de fato, foi o protagonismo também fora de campo. Ou seja, nenhuma pauta do ambiente regulatório avançaria sem que o Flamengo fosse o protagonista. Isso estava desenhado num planejamento estratégico de 10 anos, que era revisado trienalmente. Isso era público, estava dentro do site, exatamente para alinhar expectativas. É só se a gente ver, a gente está falando que esse ano não foi um ano bom para o Flamengo. Se a gente voltasse 10 anos, ou 12 anos, um pouco antes dessa gestão, em 2012, seria um ano fantástico com os resultados desse ano. Então, a gente pode ver que mudou um pouco a chave. Então, foi simbólico para que também outros clubes percebessem que o trabalho fora de campo traria...